A Lua, a Diná, por favor. Mauro. A Lua. Diná, tudo bem? Eu tenho uma novidade pra você. Hum, endereço? Não, coisa muito mais importante que isso. Tá sentada? Então eu vou te dar o nome da pessoa por quem o teu marido se apaixonou. Acredito em nome, Diná. Problemas na locadora. Ah, meu Deus. Que pena que aquela feiosa foi embora, né? Mas eu me viro, mamãe, eu me viro. Tchau. Calma, Diná, calma, Diná. Espera um pouco, almoça primeiro. Não, mamãe, eu tô com pressa. Você não vai pegar algum trem? Não, vou fazer uma coisa muito pior. Oh, meu Deus do céu. Essa menina tá cada vez mais malcriada. Tá faltando um pouquinho de espreque. Bem pouquinho, tá, Liza? Ui, tem horror a esprevo. Tá legal. Prontinho. Liza, vem cá. O teu me contou. E eu gostei de saber, viu? Dessa vez ele soube escolher. Que isso? Tchau, Dona José. Tchau, querida. Pois não? Eu quero falar com a Liza. Ela está ocupada no momento. Só pode ser com ela? Só pode ser com ela, sim. Ah, Dona Josefa, a senhora por aqui. Como é que vai, Diná? Eu vou muito bem, obrigada. Eu não sabia que a senhora frequentava esse salão. Ah, eu frequento sim há muito tempo, não é, Fátima? A essas alturas, a senhora já deve estar sabendo de tudo, não é? Tudo o quê? Não se faça de boba. Não, boba sou eu. Como é que eu não percebi antes que a senhora mexeu tão bem os seus pauzinhos, hein? O que é isso? Vamos sair daqui. Eu quero falar com você. Eu não tenho nada pra falar com você. Se você quer falar alguma coisa comigo, é melhor você falar comigo. Se eu fosse você, saia daqui agora mesmo comigo. Eu não posso. Eu estou trabalhando. O que é isso? Coloca! Quanto tempo você tem um caso com meu marido? Eu não tenho caso nenhum com o seu marido. Não mente, eu já sei de tudo. Escuta aqui. Eu sei que você é chegada no escândalo. Mas comigo não. Me larga! Não vai saindo de filhinho, não. A gente tem muito o que conversar. Fala, Dina, quem sabe? Conhece o Telmo? Conhece. Conheço. Há quanto tempo? Faz pouco tempo. Quantas vezes vocês já saíram juntos? Poucas. A gente se conheceu por acaso. Você não sabia que ele era casado, não? Não, eu não perguntei. Tem alguma coisa muito estranha com você a saber? Primeiro você acaba com a vida do meu irmão. Depois rouba o meu marido. Força ele a sair de casa. O que que é, hein? Onde é que você tá querendo chegar? Eu não sei do que você tá falando. Desde o começo, nunca fui com a tua cara. Engraçado. Que coincidência. Eu também nunca fui com a tua cara. Aliás, eu acho que antes de vir no meu trabalho fazer escândalo, você devia procurar saber a verdade. Porque eu e o Théo, a gente se conheceu por acaso. Não me interessa saber os detalhes da tua safadeza. Maravilha, você não presta. Você não vale nada mesmo. E eu só não entendo que raio de peluca é essa daqui. Que tipo de gente? Hã? Como é que vocês contratam gente dessa lá, hein, dona Fátima? A senhora sabe quem é essa vagabunda? O que é isso? Roubou o meu marido, sim, senhora. Fez ele largar a família. Eu tenho uma filha pequena. Se controla de nada. E a senhora, cala a boca!